Entretanto, avançamos para a análise aqui na CNN Portugal com o nosso convidado no Crato, antigo Ministro da Educação. Desde logo agradeço a sua presença no CNN Top Story. Li também com alguma atenção as palavras que disse à Rádio Renascença, explicando que é favorável à divulgação destes dados, porque é também um direito das famílias conhecerem a evolução dos alunos e qual é a realidade de cada escola. Deixe-me perguntar-lhe também relativamente aos dados que são apresentados. A escola pública até subiu ligeiramente nas notas dos exames e há também um dado importante, apenas 5,6% apresentaram uma média negativa. É um número inferior em comparação com o ano passado. Retira boas conclusões destes dados? É muito difícil analisar estes dados. Repare, os dados saíram agora, eu não tive a oportunidade de os analisar ainda. De qualquer maneira, pode ser positivo que se esteja a aproximar a escola pública da escola privada. Ou seja, isso pode ser positivo com os dados que temos hoje. Agora, para compararmos as coisas através dos anos, ao longo dos anos, os dados são muito fracos ainda. Porquê? Na base de tudo isto estão duas coisas que deveriam ser corrigidas para que a divulgação destes dados tivesse maior impacto. A primeira é a fiabilidade dos exames. Os exames têm mudado de grau de dificuldade ao longo dos anos, o que é uma coisa que é lamentável, porque torna difícil a comparação ao longo dos anos. Portanto, essa é a primeira coisa que deveria ser corrigida, deveria voltar a um sistema em que as classificações dos exames ao longo dos anos pudessem ser comparadas, ou seja, que os dados refletissem melhor aquilo que se passa dessa escola. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que para esta divulgação ter o máximo impacto positivo, era necessário que saísse na altura própria. Ora, eu lembro-me que aqui há uns 10 anos elas saíam do próprio ano, ou seja, no outubro, novembro, dezembro, às vezes janeiro, e agora estão a sair um ano depois. Nós estamos em julho quando estão a ser divulgados os dados, não deste ano, mas do ano passado. E isso torna muito difícil perceber exatamente o que é que pode ter melhorado, o que é que não pode ter melhorado, porque estamos a falar a um ano de distância. Estes dois aspectos são muito importantes para que estes dados possam ter o maior impacto positivo possível. Para comparar de qualquer maneira neste ano preciso, diga, diga. Eu ia lhe perguntar porque referiu a questão da dificuldade dos exames. Houve aqui um período absolutamente atípico, o período da pandemia. Pergunto-lhe se nesta fase, em 2024, estamos a olhar para os dados dos 2023, essas questões relacionadas com a pandemia e até com o ensino à distância, às dificuldades dos alunos, um contexto totalmente diferente, começam essas questões a ser mitigadas? Olhar para estes dados com mais atenção também nesta fase? Talvez estejam a ser mitigadas, mas eu, para analisar isso, eu baseio-me em resultados que são fiáveis e que são independentes. E o melhor que nós temos neste momento é o estudo internacional PISA e o estudo internacional TIMSS. E se nós olharmos para os dados que estes dois estudos revelaram, estes e outros, o PIRL, o Burns, etc., revelaram-se, se nós olharmos para estes dados, verificamos que houve uma quebra muito grande ainda antes da pandemia, pela pandemia. É muito importante olharmos para isto porque nós temos em Portugal um estudo de caso, que é, nós até 2015, em todas as avaliações internacionais, subimos, enquanto as avaliações nacionais revelaram poucas subidas, e a partir de 2015 para cá, nas avaliações internacionais, nós caímos a pique, de tal maneira que se tornou um caso de estudo para a própria OCDE e para os investigadores internacionais. Mas o que é que nos levou, em Portugal, a subir tanto e que nos levou depois a cair ainda antes da pandemia? Agora, se olharmos para os resultados do TIMSS, o último que foi divulgado, que é 2022, nós vemos que houve quebras muito grandes devido a essa pandemia. Ora, o PISA é construído de tal maneira que os dados são comparáveis ao longo dos anos, enquanto que estes exames não são. E, portanto, nós não conseguimos olhar para esta avaliação e dizer que estamos melhor do que estávamos no ano passado. Porque o facto de dizer que há menos negativas, bem, à partida pode ser um bom sinal, mas também pode apenas significar que os exames foram mais fáceis. Mais fáceis, claro. Ora, nós temos que regressar. Mas também, porque é importante, nós temos olhado com particular atenção também para estas questões do público e do privado. Pergunto-lhe-se, de certa forma, enfim, também como é que podemos explicar, eventualmente será o contexto socioeconómico, naturalmente, explicar essa disparidade nesses 30 lugares com melhores notas dos colégios privados relativamente à escola pública, mas continuamos, pergunto-lhe ou não, a comparar o que é incomparável, tendo em conta essas diferenças socioeconómicas? É difícil fazer a comparação, uma comparação precisa, e estes dados teriam que ser analisados com mais cuidado. Agora, uma coisa é visível, é o que ao longo dos anos, a comparação entre as duas escolas foi-se revelando cada vez mais desvantajosa para a escola pública. E isso é mau, isso é mau. A escola pública e a escola privada devem coexistir, devem ter uma colaboração e até uma concorrência saudável, e as coisas devem ser comparadas. Nós já sabemos que, para os melhores lugares dos rankings das escolas privadas, conta muitíssimo o ambiente socioeconómico, portanto o ambiente circundante, mas nós temos também escolas privadas que estão numa posição muito inferior. Agora, o que é importante perceber é, se as escolas públicas não estão a progredir como deviam, e se estão a afastar das escolas privadas, o que é que elas podem aprender e mudar, será a autonomia das escolas, será o facto de terem um currículo mais rigoroso, é um conjunto de coisas que estes dados agora, numa leitura mais fina, nos podem ajudar a perceber. Professor, deixe-me perguntar também, e recorrendo à sua experiência, não só como ministro, mas naturalmente como homem da educação e da área do ensino, se o preocupa de alguma forma, por exemplo, verificar, é um dado que tem sido também destacado por vários órgãos de comunicação social, também aqui neste ranking LUSA-CNN-Portugal, que as notas mais frequentes em colégios privados, notas internas, sejam o 19 e o 20. É um número que nós devemos olhar com atenção? Sim, é um número que devemos olhar com atenção. Não são só as escolas privadas, escolas públicas também algumas acontece o mesmo. A disparidade entre as notas atribuídas pelos professores e as notas atribuídas pelos, depois verificadas nos exames, é um problema preocupante. Pode indicar que existe alguma inflação de notas, e aí as coisas devem ser pensadas e deve-se ver o que é que se pode fazer. Mas, este é um problema que devia ser tido em conta numa perspectiva mais geral, que é a seguinte. Nós tínhamos, antigamente, um sistema de incentivos às escolas, através dos créditos horários, em que as escolas eram penalizadas, nesses incentivos, pelo facto de terem uma diferença maior entre as notas internas e as notas externas. Ora, esses incentivos baseavam-se também numa fiabilidade da parte da avaliação externa. Isso está tudo posto em causa neste momento. Ora, se nós tínhamos um sistema de avaliação que funcionava razoavelmente, funcionava com os fins de ciclo, e isso foi destruído em favor de um sistema de avaliação em que as provas eram feitas a meio de ciclo, portanto, o que não faz sentido nenhum, e em que os exames começaram a variar de dificuldade ao longo dos anos. As duas coisas precisam ser corrigidas. Eu sei que o Governo, nós sabemos, isso é público, já está a ratificar o facto de as avaliações serem feitas a meio dos ciclos de estudo, o que é muito bom. É preciso que essas avaliações tenham, agora, mais fiabilidade, e que esses resultados sejam divulgados mais atempadamente. Professor, fecho com mais uma pergunta que tem a ver com os dois principais exames, as duas disciplinas centrais, digamos assim, do currículo no ensino secundário, o português, que apresenta uma média ligeiramente melhor, 12,5, e a matemática, que apresenta uma média pior, 11. Na área da matemática, preocupado com este resultado? Com certeza, com certeza. E repare-se, na área da matemática também, houve um parecer muito negativo por parte da sociedade de portuguesas matemáticas sobre a maneira como o exame tinha sido feito. Portanto, nós estamos aqui a falar de instrumentos de medida que não são completamente fiáveis, e isso precisa de ser corrigido. Eu acho que, se nós olharmos outra vez para as comparações internacionais, nós vemos, nas medidas internacionais que são fiáveis, são construídas com o melhor que existe, do que hoje se sabe, da psicometria dos sistemas de avaliação, se olhamos para essas avaliações, nós verificamos uma perda grande em Portugal, de pós-pandemia e antes da pandemia. Olhando para as avaliações feitas pelos nossos exames, isso não se reflete. Ou seja, há aqui coisas que deviam ser questionadas. Muito obrigado, Nuno Crato, pela presença na CNN de Portugal, neste time de Top Story. Tchau, 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 tchau.